Na verdade, hoje recebeu essa viatura Trailblazer, é uma viatura 4x4, a diesel, semi-blindado. Ela foi adquirida com recurso de emenda parlamentar de autoria do senador Rodrigo Pachico, do senado federal. E por pedido do prefeito de Aeromarca, fez a indicação, fez o pedido para o senador, senão não tem a destinação. Essa viatura é muito importante para a gente, é a primeira viatura semi-blindada que tem aqui na unidade, é uma viatura que oferece a melhor condição, a maior segurança para os nossos policiais militares. Em razão disso, ela foi destinada a equipe tático-móvel que tem por missão fazer a prevenção e ao combate da criminalidade violenta. Primeiro, é uma viatura de grande porte, então ela anda melhor em todo o terreno. É uma viatura que a diesel, tração 4x4, precisa poder ser bastante deslocamento. Mas o verdadeiro diferencial dela é o fato de ser semi-blindada, ela tem as portas e o vidro para a briga dianteira, semi-blindada. Ou seja, é uma viatura que se houver um confronto da polícia militar com o bandido, ela vai ter uma segurança maior para o policial que está dentro da viatura. Por isso é importante receber esse veículo aqui para estar combatendo e prevenindo a criminalidade violenta no nosso município.